No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, na oração intercessória de Jesus, ele faz uma afirmação tremenda sobre a Palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. Uma verdade imutável, uma verdade infinita, uma verdade que não se questiona. Assim é a Palavra de Deus. Ela é inerrante, imutável e ela vai se cumprir de qualquer maneira. Então, esses são os princípios básicos da fé, da pregação bíblica. Que a Bíblia é a nossa bússola, ela que norteia todo o nosso viver. Ela tem que nortear a mensagem, a vida do cristão, a mensagem da igreja. A congregação batista, eu faço parte dela, desde que, de terceira geração, tem adotado. E não abre mão desse princípio de que a Bíblia é a Palavra de Deus. E o que nela está, não se muda. E o que nela está escrito é para a nossa salvação, é para a nossa santificação, é a nossa regra de comportamento. Por isso, digo a você, santificar-se, salvar-se somente através de Cristo Jesus, que nos é apresentado pela Bíblia, a Palavra de Deus, que jamais poderá ser alterada. Pense nisso. Bom dia. Deus te abençoe.